No primeiro confronto da competição, o ferroviário levou a melhor. Venceu por dois setes a zero a equipe Divas. O torneio está só começando, mas já tem atleta pra lá de confiante. Sim, sim, estou muito feliz, meu time saiu muito bem, nós vamos fazer um bom roteinato. A competição realizada pela Federação Rondoniense de Voleibol tem três fases. Classificatória, semifinal e final. Segundo os organizadores, outros torneios devem ser realizados pela Federação em 2015. Todo mês nós vamos ter um evento muito parecido, aberto à comunidade. Então convidamos atores que queiram participar. O próximo já começa dia 26, segunda-feira a gente já lança novo convite para quem quiser participar. 21 times femininos e masculinos estão na disputa.